Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, estamos aqui a final da Mega SBR Cup, edição 16ª. Estamos aqui na final, nosso amigo Wayne vs. Alexandre. A gente já teve aqui bastante gente participando, inclusive vocês que estão assistindo agora, pode estar participando. É 800 reais em premiações no total, gente. Então, corre lá. O link pra participar tá na descrição do vídeo. E você entra no nosso Discord, através do nosso Discord, tem um link de todos os torneios que tá tendo o Sabra. Então, sim, ainda dá tempo de você aí estar participando e tirar sua fatia aí do bolo. Vale lembrar que é um valor de 800 reais aí no total, beleza? Então, eu quero desejar aí boa sorte pro nosso amigo Wayne. Boa sorte pro nosso amigo Alexandre. Na final aqui é melhor de 5. Quem ganhar não pode repetir o deck. E vocês que querem acompanhar aqui o canal e querem ver os decks de cada um deles, os decks vão estar lá no nosso site. O link do nosso site também tá na descrição do vídeo, mas é severancebrasil.com.br. Então, tamo junto e vamos lá pra nossa primeira gameplay. Aê! Vamos lá, gente! Começar aqui nossa primeira partida. Vale lembrar que a gente tá aqui na StreamCraft. Eu quero agradecer a todo carinho da galerinha que tá aqui no chat agora. Mandar um salve especial aí pra Mia, que tá aqui no chat. Que cabute do chat. Mas também pro replay, pro ratinho, pro rapael, pro dogs, capitão, marujo, bruninho. Tamo junto e vem você que tá assistindo fazer parte da nossa live também, beleza? Vamos lá! A gente tem aqui equilíbrio com a nossa Pepeca, né? E Liu Zayfudo não tem lá, por enquanto, habilidade. Então, possivelmente, vai ser um Trianid versus os 6 Samurais, cara. Esse torneio que tá acontecendo antes do Nerf, então, possivelmente, vai ser um Six. Mas ainda não sabemos. O Andy tá lá com o Liu Zayfudo, né? Eu, possivelmente, arrisco de um Six sair, cara. Mas eu não sei. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver agora. O cara saiu com o Trianid, baixou uma carta ali e simplesmente setou outra. E tá ali analisando o palhaço. Realmente, é um 6 Samurais. É um 6 Samurais. Valeu, Alexandro! Obrigado pelo flag aí, bebê. Recebeu a comporta do buraco. Nossa Senhora! Pra ele ter parado. É sinal que ele tem isso. Um legado mundial. Beleza. Só que... Só que é o seguinte. Pra esse legado mundial realmente ter sido muito útil, ele tem que ter uma armadilha na mão ou outro legado mundial na mão. Eu, realmente, não duvido nada. Porque se ele tiver uma armadilha na mão, realmente acabou dando muito bom pra ele. A gente não sabe. Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aí. Se ele vai baixar um suporte ou não. Baixou o primeiro suporte. E finalizou. Beleza. Agora, nosso amigo aqui, ele... Olha, ele catucou o toba. Ele foi lá, trocou mesmo. Se tiver um monstro na mão, vai ser bonito. Mas eu acho que não tem monstro na mão. Beleza. Ali deve ser... Ele tem um monstro na mão. Ele quis jogar dessa maneira. Muito bem feito. Beleza. Vamos lá. Voltou. Aí, aqui, agora ele pode pegar o que destrói e virar ele pra baixo. E se for... E se for... Uma armadilha, cara, não tá ruim pra ele. Né? A não ser que ele não pegue um monstro aqui. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele pegou um monstro na mão, certamente ele vai querer destruir aquela armadilha. Mas eu acho que não precisa. Esse cara aqui joga muito. Eu acho que simplesmente ele vai virar e vai atacar. Vamos lá. Se for uma armadilha, nosso amigo ainda vai ter uma pequena chance. Mas eu acho que a chance maior aqui agora tá com o Tria Midi, cara. O Tria Midi tinha um monstro na mão. Jogou super bem. Ele tá usando lá no campo. Então ele pegou outro campo desse. Pra ele fazer essa jogada, ele pegou outro campo igualzinho. Parabéns. Já foi. Ele tinha ali uma magia. Aí, não deu aí. Olha. Tria Midi acabou catucando o Toba. Muito bem. Parabéns. O deck liso aí. Tria Midi é um deck fit to play. Six também é um fit to play. Mas Six tá morrendo. O Tria Midi tá nascendo. E Tria Midi acabou de dar 1x0. Parabéns, Alessandre. Alexander, tamo junto. Não pode mais repetir o deck. Tem que dar três cacetadas com os decks diferentes. E vamos lá pra nossa próxima partida. Vamos lá, gente. Nossa segunda partida agora. Vale lembrar que tá 1x0 aqui pro Alexander, né? Alexander, ele já foi com o Tria Midi. Então ele não pode mais repetir o deck. Então vamos ver agora o que ele vem. Lumes e Umbra. Vamos ver se o Alexander tá de Lumes e Umbra. Se o Alexander tiver de Lumes e Umbra, eu arrisco que ele agora vai tá com o Six ou vai tá aí com o Spellbook, né? O outro lá tá com o Liu Zayfundo. Liu Zayfundo, eu acho que ele repetiu o deck estando com o Six. Vamos ver. O Andy tá lá. Eu acho que o Andy repetiu o mesmo deck. O Andy que saiu. Então o Andy acabou tendo uma vantagem saindo. Porque se aqui for Spellbook, acaba que a vantagem é dele. Se aqui for Six, acaba que a vantagem também é dele. Então isso acabou sendo muito bom. E fora que a mão dele veio divina, cara. A mão veio muito boa. Por quê? Porque ele já saiu com a fusão, com o 5 na mão, não fusão. E já saiu cavando duas cartas. Então, cara, olha que delícia, velho. Já baixou uma carta ali setada. Ali pode ser um suporte de 6 Samurais. Ou pode ser a magia pelona do carai. Vamos lá. Vamos fazer com certeza o Xien. Certeza absoluta. Fiz o Xien. E agora passou. Agora o Alexandre tá 1x0 nele. Veio desfalcado. Vamos ver se o Alexandre está com o Spellbook ou está com o Six. Está com o Spell. Realmente aí acaba que o Spellbook sofre um pouquinho agora. Porque realmente ele pode negar. Ele tá vindo, analisando a paçoquinha do paçoquão. Então, se ele vai negar lá essa carta ou não. Ele tá realmente analisando. É realmente um perigo. Mas se ele conseguir negar agora e acertar. É meio que GG para o Six. Mas é muito arriscado essa jogada. Geralmente todo mundo só quer negar o card que nega é feito. Porém, se ele tiver lá uma maguinha. Isso acaba prejudicando muito o Spellbook. Ele resolveu não negar. E eu acho que fez bem. Porque aquele livro dele, ele não pegou. Ele foi lá e não pegou o mago. Então, ele fez muito bem e não negar. Ele fez muito bem e não negar. Se ele nega, ele tinha realmente coçado o Toba. Então, acho que ele fez muito certo e não negar. Analisando a paçoquinha do paçoquão, Severo. Com certeza, bebê. Será se tem a maguinha? Se tiver a maguinha, Spellbook tá na fita. Mas tem que ter a maguinha. Tem que ter a maguinha, né? Se não, não rola. Vamos lá. Façam suas apostas, gente. Tem a maguinha na mão? Eu acho que não. Eu acho que não. Olha, ele ainda foi corajoso em setar uma carta. Setou outra. Porque ali pode ser uma armadilha de levantar. Mas ele deve ter visto um delay lá. E por isso, ele deve ter jogado dessa maneira. Não, então ele não viu o delay. Então, ele acabou catucando o Toba. Eu acho que ele acabou perdendo. Spellbook não foi pro saco, cara. Foi pro saco. Ele não veio com a maguinha. E aí, não tem muito o que fazer. Aí, aí, não existe muito o que fazer. Aí, é só pedir pra sair, cara. Não vai. Aí, aí, não vai. Aí, não vai. Aí, não dá. Ainda baixou lá agora o Enish. Um a um. Jogo de pirão. É a final. O lado bom é que ele não vai mais poder usar agora o Six. Então, o Alexander sabe que ele vai poder usar o Spellbook dele. E não vai ser contra o Six. Porque o Six saiu com a mão divina. Aí, ele tá ali com a magia de comprar. Mas ele não precisa usar. Então, eu só aceito que dói menos. Tamo junto. Um a um. E vamos lá pra nossa terceira partida. Boa sorte. Boa sorte, Alexandre. Boa sorte, Wendy. Nossa terceira partida. Um a um. O jogo tá tomalada cá. Né? Um a zero pra Six. E um a zero pra Trianid. Então, já temos dois poderes mundiais. Olha. Veio agora aqui com a Ixu. Olha. Ele veio agora com a Ixu. Veio tentar contrair o Spellbook. Quer ver? Eu acho que ele mudou. E o Enami lá veio com equilíbrio. Então, é Trianid lá. Né? Não. 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 Aqui não é Trianid. Olha lá, rapaz. Alexandre aqui veio com o Ima. Ima versus equilíbrio. Que deve ser Trianid, cara. Deve ser Trianid lá. Trianid versus Ima. Gente. E aí? Qual é a sua aposta? Quem ganha? Trianid ou Ima? Cara, eu acho que Trianid, ele tem uma certa protuberância contra o Ima. Porém, esse Ima aqui, ele é tijolão. Se ele, de repente, aí conseguir pegar e jogar as cartas pro cemitério, acaba dando muito bom. Então, realmente é uma... Rapaz, eu tô preocupado aqui agora, velho. Um buraco aí já decidia também tudo, né? A galerinha tá falando que Ima ganha. Cara, não sei não, viu, velho. Não sei não, viu. Eu realmente não apostaria totalmente no Ima, não, velho. Olha, o outro brincou de Barbie, não usou o efeito. Olha. Se Ima ganha, não ganha se Ima. Porque aí ele não usou o efeito, né? Ele saiu pra praia, foi brincar de Barbie, pegou a Barbie Gale e saiu. Ah, ele usou o Ciclone. Cara, sim, mas... Ele é pra ele ter usado o efeito do monstro dele. É o que que ele fez, cara. Uma conversão. Sim, velho, mas ele podia ter usado o efeito. É, ele não usou o efeito. Nossa. Esse Ciclone ajudou ele. Mas, pô, ele não tá numa situação boa agora. Não tá numa situação boa. Ah, saiu pra namorada disso. Né, porque agora tiver um paleozoico ali, ele tá fudido. Mas tiver um paleozoico ali, ele tá fudido. Essa é a realidade. Até um buraco fode ele. Né, ó. Ó, é foda. O Ima agora deu mole, deu mole. Ele era pra usar, sim, o efeito. Né, era pra usar o efeito. Não usou. Né, esqueceu o efeito do rei golem. Beleza. Vamos lá. Ó lá, o paleozoico. Falei o que a vocês, o paleozoico. É, parceiro. Eu avisei. Eu avisei. Brincou de barbie. Né, 800 pontos de vida. Né, ele tem o efeito lá do outro. Né, e agora vai catucar o toba, cara. Vai catucar o toba. Né, vai catucar o toba. Vamos ver como ele vai jogar. O problema aqui. Vamos ver. É, o problema aqui, parceiro. É que na hora que ele usar o efeito, mesmo virado pra baixo. Mesmo virado pra baixo. Eu acho que o efeito dele vai funcionar. Então, isso vai... Vai ajudar bastante ele. Né, porque o efeito dele funcionou. Mas, ele poderia perder. Ele poderia perder agora muito violento. Porque a sorte dele, dele aqui. Que ele não pegou nenhum monstro ali que fizesse ele catucar. Porque ele tem 2.800 de defesa. É, acabou que... Acabou que deu... Ainda assim, deu bom. Agora, ele vai tributar tudo. E vai dar muito bom. Eu acho que é. Eu acho que o Ima, ainda assim... Rapaz, o Ima ainda vai ganhar. Na minha opinião, não merecia muito, não. Mas, o Ima ganhou, né? Calma, Severo. Mas, deu meio um pouco de merda, né? Agora, ele vai usar o efeito antes, né, cara? Ele deu aquele primeiro mole, aquela primeira vez. Ele ligou o botão agora e vai trocar tudo. Né? Então, agora ele vai usar tudo. Tudo que tem pra usar, ele vai usar. Ele jamais vai repetir o mole. Jamais vai repetir o mole. É. Aí, agora... Agora, fodeu, velho. Ima agora, ele traçalhou. Deu um pouco de sorte. Isso é realidade, velho, velho. Vamos lá. Se bem que mesmo que ele pega a outra menininha, ele é igual lá ali na defesa do outro. Outro não bateu em ninguém. Ó, velho. Ó, velho. Não bateu ali, velho. Não sei se ele te ajuda, não. Ele deve ter calculado, né? Mas ele tem monstro suficiente no cemitério, velho. E como a defesa dele é 2 mil, beleza. Você vai trocar ali, mas... Não sei, cara. Eu acho que deu ruim, velho. Eu acho que Ima ganhou, cara. É porque... Ele vai agora ali... Ele sabe que se ele... Ele continuou deixando o modo de defesa... Por que ele deixou o modo de defesa? Ó, os caras... Os caras devem estar sabendo o que estão fazendo, né? Eu não sei por que deixou o modo de defesa. Eu atacaria. Eu botaria o modo de ataque e catucava o boga dele. Ele optou por deixar o modo de defesa. Vamos lá. Na boa, honestamente, eu não sei por causa desse modo... Qual foi esse modo de defesa. Realmente o Ima tá de uma vantagem muito grande, mas... Esse modo de defesa não... Você, cara, deve ter o motivo dele, né? Assim como o Triamide teve o motivo dele e não destruiu o monstro. Porque, ó... Pau, pau. Eu acho que, tipo assim, ele... Vai atacar e vai sacar o nordestino. Mas destruía pelo menos o monstro, né? Deixava-se monstro ali. Não havia problema nisso. Botava um, pelo menos, no modo de ataque. Aí vai tirar o campo e trocar o campo. Mas o ataque diminui por dois. Então o que se foda trocar o campo? Não ia mudar nada trocar o campo. O que é que ia mudar trocar o campo? E alterar em nada. Triamide tá em uma situação muito, muito delicada, cara. Muito delicada. Severa Bumbum Voraz. Você gosta de beber. Vamos ver agora se ele vai atacar. Porque ele tá escolhendo não atacar os monstros. Beleza, cara. Eu acho que ele tá escolhendo não atacar os monstros. Porque ele não quer dar munição. Ali. Faça o final. Escolha uma carta e vira pra cima e destrua. Vai destruir o suporte dele, né? Vai destruir o monstro dele. Ou a magia. Ou não. Ele destruiu o monstro. Cara. Se ele destrói o campo, já era GG. Não é? Se ele destrói o campo, já tinha acabado. Mas eu acho que também já acabou. Cara, só ele virar e atacar. Os caras tão me deixando confuso. Tão me deixando doido. Ele não quis tirar o campo. Agora ele vai tentar tirar o campo. Mas ele vai mudar o campo. É. Acho que ele sabe disso. Beleza. Ele vai ter que fazer isso várias vezes. Ele vai no monstro no campo. Porque se ele for no campo, Ele vai usar o outro pra mudar o campo. Beleza. Ele foi no monstro. Só ia atacar. O... O Trianid. Ele não quis entregar. Eu acho que é porque o nosso amigo aqui fez... Fez tanta maracubaca. Não. Ainda tá com habilidade nenhum mortal resiste. Muito boa. Né? Agora vai abatacar. Pau. O que fazer? Como é que você usa o campo agora pra comprar uma carta? Acho que é melhor deixar passar a batida. Ele não quer deixar passar a batida. Ele quer realmente ficar até o final. Mas... Já foi, bebê. Já foi. GG aí. Parabéns. Realmente eu acho que prolongou um pouco. Mas eles devem ter a razão dele. Eu talvez não tenha enxergado. Se você enxergou, deixa aí nos comentários. E fala aí o que é que aconteceu. Tá 2x1 pro Alexandre. E vamos lá pra nossa próxima partida. Vamos lá, gente. Vamos pra nossa quarta partida aqui. Alexander tá de 2. O End tá de 1. Alexander vai ter que ganhar agora com o último deck dele. Né? O End ainda tem 2 decks. Então, vamos ver aí como é que vai estar. E vamos pra cima dele, bebê. Boa sorte aí. Vale lembrar aqui que a final, né? Valendo aí uma grana. Um cargo no Discord exclusivo. E uma vaga pro Mega. Então, vamos lá. Olha, o Alexandre agora veio de Spellbook. Né? Spellbook. O lado bom do Alexandre é que ele saiu, cara. Então, Spellbook quando sai. Isso é muito bom. Só que, pra ser perfeito, o Spellbook, ele tem que ter a nossa querida Maguinha na mão. Aí fica uma saída divina. Né? Chocolate com Amora. Não sei se esse foi o caso. Vamos lá. O Spellbook, pra algumas pessoas, acha que o Spellbook é um deck que é meme, que é um deck ruim. Não. O Spellbook é um deck tier 1, pra quem joga torneio. Por quê? Porque é um deck que tá presente em quase todos os torneios. Na ranqueada, eu classifico ele como tier 3, até tier 2. Eu deixo mais no tier 3, porque poucas pessoas jogam. Mas, em torneio, o Spellbook é um deck quase que imparável, cara. É um deck que tem uma consistência muito forte. É chato pra alguns, inclusive pra mim, é. Mas é um deck que tem uma consistência muito forte. Beleza. Ele não veio com a Maguinha, não. Ele veio com a Maguinha. Então, ele veio com a mão divina, cara. Então, ele veio com tudo que é de bom, né? Eu não sei o que é que o Windy tá lá com o Joy. Realmente, eu não me recordo qual deck. Eu acho que eu ainda não vi o deck de Windy com o Joy. E vamos ver qual deck de Windy com o Joy. Ele baixou um suporte, dois suportes. Realmente, o suporte é bom contra o Spell. Principalmente, se for três suportes. Que dois suportes não ajudam muito, mas três ajudam demais. É Spellbook. Beleza. Spellbook. Joy, Spellbook. Beleza. Geralmente, a gente vê o Odeon. Mas ele veio com o Joy. Qual será a habilidade? Por que ele tá com o Joy? Será se ele já vai automaticamente ali usar e banir já aquele cara? Possivelmente, cara. Vamos ver como é que ele vai lidar. Mas Spellbook é um deck que... Que é um pouco fraco contra Subterror. Gente, eu acho que eu troquei. Troquei os nomes, não foi? Subterror lá. Spellbook cá. Eu quis falar Subterror. Acho que eu falei Spellbook. Cara, eu tô zoado. Eu tô com minhas costas doendo pra caralho. Sub versus Spell. Vamos ver. Eu acredito que ele vai banir logo aqui o Guerreiro Nemesis. Mas vamos ver. Vamos ver. Ele vai banir. Ele vai banir. Vai banir. O que sabe. Spell, Severa, tá em Narnia. É Subterror, gente. Eu acho que eu troquei os nomes. Mas vocês estão vendo aí na tela. Realmente, eu tô ficando mal, cara. Eu vou começar a fazer exercício físico. Porque tá ficando pesado pra mim, rapaz. Tá ficando bom, não. Vamos lá. Livro. Mas, em todo caso, Subterror não é um péssimo deck contra Spellbook. Porque o Sub, ele tem bastante armadilha. Então, acredito que aquelas cartas ali sejam armadilha. Ali sejam duas armadilhas. Principalmente uma armadilha que destrói uma carta no campo. Esqueci o nome dela, mas vocês devem saber. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai lidar. Vamos ver se ele vai querer banir logo uma carta ou não. Vamos lá. Se você vai lá no Nox, vê o Dual Links, fica lento. Qual o motivo? Não sei, Pedro. Talvez seja a internet mesmo, velho. Porque no meu fica muito rápido. Talvez seja realmente a internet. Ah, não tem que ser uma mala, né? Qual a tua? Ah, de pau. Subterror tem canádia. A canádia acaba com Spell. É, só que o Spell saiu, né? E já saiu com a mão muito boa. Essa tem a vantagem do Spell, entendeu? E agora o Spell, ele tá vendo se ele vai setar a carta ou se ele vai banir. Ele sabe que setar é um risco muito grande. Ele setou. Né? Se setar não é uma coisa muito boa. Ele confundiu o adversário setando duas cartas. Né? Porque ele sabe que o adversário tem as armadilhas e tem a famosa armadilha que escolhe uma carta no campo e destrói. Vamos ver se esse vai ser o caso. Eu não sei a habilidade do Joy. Se a habilidade do Joy foi uma habilidade que depende de receber dano, ele talvez também queira receber dano pra ativar a habilidade, né? Se eu não me engano, tem uma habilidade que você compra um guerreiro. Então, possa ser que essa seja a habilidade do Joy. Né? Possa ser. Não sei. Vamos ver. Possa ser. E eu acho que ele não tem a armadilha que escolhe uma carta no campo e destrói, viu? Eu acho que ele não tem. Se não, ele teria que arriscar agora. Já escolher uma carta. Setar dali e destruir, né? Ele tá realmente pensando. Ele tem. Mas... Ele usou errado o combo. Era ao contrário, viu? Ah, ele vai usar agora. Então, usa. Ativa agora. Ele esperou ativar pro campo pra ativar de novo. Porque se ele faz ao contrário, também já ativa, né? Entendi. Buguei. Cara, eu buguei. Ele não destruiu a carta. Não é outra armadilha. Que porra que é? Não sei se ele sabe, mas... O spellbook... Não faz corrente, cara, né? Não tem corrente pra ele. Não tem como ele se defender. Será que ele sabe disso? Não, não tem como se defender. Se ele quiser banir esse monstro, ele vai banir, ponto. Beleza. Porque se você fizer agora aí... Né? Fizer invocação especial... Não vai mudar nada. Né? Não tem corrente pra isso. Ele simplesmente banir. Principalmente se você fizer agora aí o ritual. O ritual não. Invocação. Então, meio que eu... Não sei realmente se ele tem ali agora uma armadilha, cara. Eu realmente tô confuso. É a armadilha de subterro, você vê. Entendi. Então, por isso que ele baixou ali, né? Então, sim, precisava, né? Olha, Spellbook, ele vai ter agora a chance de tentar finalizar. Eu acho que Spellbook, ele vai partir pra finalizar. Minha opinião é essa, né? Ele vai tentar agora, tudo ou nada. Mas, vamos ver, né? Vale lembrar que ele vai ficar com mais do que o suficiente pra finalizar. Eu acho que ele vai banir aquele monstro setado ali. Eu acho que ele vai fazer isso. Mas, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele parte por tudo. Livro. Agora, se o subterro tiver defesa, ele consegue segurar um jogo e consegue, talvez, até ganhar. Mas, ele tem que ter outra armadilha. Senão, já foi. Né? Não precisava usar esse livro, essa realidade também. Elas precisava, precisava, desculpa. Senão, dava 2 mil. Eu tô em Nárnia. Precisava. Vamos lá. Como tem delay, parece que tem defesa. Mas, se for a armadilha do sub, se fudeu, né? Não, aqui. Beleza, ele tinha, cara. Então, por que ele não destruiu uma carta no campo? Naquela hora. E agora, também. Por que ele deixou, por que ele não deixou receber ali aquele dano? Né? Não era mais fácil ele receber o dano? Recebi o dano. Pra usar a habilidade? Eu acho que o Joe tem uma habilidade que compra guerreiro. Ele recebia o dano e depois usava a armadilha. Ele não ia ser finalizado. Ele ia ficar com 500 pontos de vida, né? Porque, se nessa altura do campeonato, ele consegue fazer o subterror, ele tá bem eleito, cara. Pra ele, ia ser muito bom. Aí, ó. Ele pegou. Tinha que ter a armadilha ali. Então, cadê a armadilha agora, né? Ia dar muito bom. Muito bom mesmo. Não foi uma situação boa agora pra ele. Que ele destruía os dois maguinhos. Nossa. Ia ficar lindo. Agora, ele tá numa situação perigosa. Não tá perdido. Subterror. Eu acho que tem muita chance aí de ganhar. Ele tá... Ele tá de sorte ao seu lado, Severo. Qual a lógica de ele tá utilizando sorte ao seu lado com o Joe? Tá doido? Não. Eu acho que ele tá com aquela habilidade de comprar guerreiro, velho. Eu acho. Foi raça que ele tava usando? Aí, eu já não sei. Comporta. Pô, usou a comporta agora? Porra. Pera aí, velho. Qual a lógica de você usar a comporta agora, tio? Ó. Ó, nego. Aí não, pai. Pô, sei qual comporta era gegê. Era quase ganho. Olha. Aí, brincou de Barbie, parceiro. Ó, 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 ó. Ó, pô, pô. Pô, ó, pô. Aí deu ruim, nego. Comporta agora? Como assim, parceiro? Pediu pra perder, literalmente. Mas tudo bem. Fazer o quê? É a vida, né? A vida segue. Parabéns, Alexander. Olha, novo campeão da MagSBR Cup. 16ª edição. Jogou fino do fino. Né? Infelizmente, o Andy, eu acho que deve estar nervoso. Usou a comporta no momento errado. Isso acontece, cara. As pessoas ficam nervosas realmente jogando. Né? Principalmente um torneio. Principalmente a gente em live, ele assistindo a live e tal. Eu até entendo. Mas foi misplay, né? Eu sei disso. Porque eu cometo mais misplay do mundo. Você usou a comporta no momento errado. Aquela comporta poderia te garantir se você usa no Pablo Vittar, né? Mas você usou no filhote dele e acabou realmente catucando o Toba aí. E Alexander levando pra casa aí. Fazendo o famoso aí 3x1, né? De qualquer jeito, chegar até a final não é pra qualquer um. Quero agradecer a você, Andy. Valeu, Alexander. Parabéns. Não esquece vocês que estão assistindo aí de fazer parte aí do nosso próximo torneio aí que vai acontecer no sábado. Valeu? Valeu, seus lindos. Diga, bebê.